Lai, 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 lai Lai, 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 lai Quando é que para se termina? Quando é que para se termina? É o fim, ponto final Se eu te agar, ela pergunta Bem no meio da lição O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? O ponto de internação Quando a gente se admira E quer mostrar ilusão Deve pôr no fim da frase Deve pôr no fim da frase O ponto de exclamação Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai E quando se quer dizer Uma pessoa a falar Devemos logo escrever Devemos logo escrever Devemos logo escrever Dois pontinhos bem ao ar Antes da continuação Contra-se e um tradução Vem-nos juntinhos ao lare Vem-nos juntinhos ao lare Os dois pontinhos tradução Mas escreves e não lizes Tudo aquilo que tu pensas Nunca deves esquecer Nunca deves esquecer Três pontinhos reticências Lai, 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 lai Lai, 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 lai Uma família pequena, esta é a pontuação, vírgula ponto final, vírgula ponto final, o ponto de exclamação, três pontinhos de reticências, o ponto de interrogação, uma família pequena, uma família pequena, mas de grande coração. A família pequena, uma 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 família pequena, Obrigado.